Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um 7 do Programa Festiário. Dessa vez estou usando uma camisa que eu queria falar dessa marca tem tempo, que é a AMS. E dentro da marca, a bandeirinha da África. Quer dizer o seguinte, tudo quanto é time da África, que não seja a Cosa do Marfim, Camarões, a África do Sul e outros mais cotados, e até aqueles que realmente não existem, nem no mapa direito da FIFA, eles são fabricados pela AMS. E são camisas maravilhosas, todas elas têm um site, todas elas custam, sem perdão, 40, 44 dólares. Enquanto eu estou gravando, o dólar está quase 5 reais, o dólar turismo, para você comprar aí nas casas de câmbio e tudo. Então, mais de 200 reais é muito caro para a gente. Mas compensa, porque as camisas lá são únicas. Essa aqui é o modelo do Camarão do Sul, com essa pomba que parece para nós brasileiros. É assim que é uma pomba da paz, com o raminho, arca de Noé. Noé ficou 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, até que ele viu uma pomba com o raminho. Aí ele falou, ah, tem uma terra lá, parou de chover, graças a Deus. Para nós, é o símbolo também do divino. A gente tem festa do divino, folia do divino, que é o divino Espírito Santo, que nada mais é do que o Espírito Santo da Igreja Católica. Na Igreja Católica, como todos sabem, Deus é ao mesmo tempo três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu até não acreditava no Espírito Santo, não. Mas hoje eu acredito e acredito demais que o Espírito Santo coloca palavras na boca da gente. A gente tem sempre que pedir para o Espírito Santo. Ai, ai, quase que eu não acabo de falar da camisa. Camisa maravilhosa, adoro, meio Pato Donald, uniforme de Popeye, uniforme de marinheiro, muito legal, cheio de estrelinhas, onde aqui tem um nome, aqui tem as estrelas. E uma caminha só para a pomba, não tem patrocínio, não tem nada. Atrás, atrás é marinheiro total, marinheiro total. Adorei, adoro, adorei esse modelo. Essa gola também interessante, né? Um corte interessante, meio em V, mas não é pontuda. Ela é, que é um ângulo reto. Toda sublimada, gente, que não tem nada. Olha, escudo, tudo sublimado. Não tem nada. Frente e costa assim. Quer dizer, pô, a EMS podia vender mais barato, né? Pô, camisa mais simples assim, podia ser o quê? Sei lá, 10 dólares, ajuda a gente. É isso aí. Muito obrigado.